Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro, não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Vamos para o próximo, Paulo Fonfers. Ulisses Guimarães agora, hein? Olha ele aí. Na tela. Que imitou o cafu nessa foto, né? Com a Constituição de 88. Ulisses Silveira Guimarães foi um político advogado brasileiro, um dos principais opositores da ditadura militar. Foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e até 88, que inaugurou a nova Ordem Democrática após 21 anos sobre a ditadura militar. Morreu em um acidente de helicóptero ao largo da Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992, junto à esposa, eu não sei o nome da esposa dele, de Morag, e o ex-senador Severo Gomes, a esposa deste e o piloto. Dos cinco mortos neste acidente, o corpo de Ulisses Guimarães foi o único que nunca foi encontrado. Então tem esse mistério aí também em volta disso. Porém desencarnado mesmo, viu Humberto? E, assim, por mais que tenha pregado... Porra, mas se ele não tivesse também, ele já era velho em 88, porra. Agora com certeza... Agora não tá mais, né? Hoje faz 36 anos dessa foto. E desencarnado, sim. E dos dois que a gente puxou, ele já não tem a pureza de coração, né? Ele aqui traz que tudo que ele fez, por mais que tenha trago qualidades, ele sempre tirou proveito de tudo. Então é uma grande raposa, foi uma grande raposa, que nunca deu pontos sem nó. E tudo que buscou pra melhorias, sempre no intuito de alcançar coisas diante de si próprio. Sempre querendo puxar mais coisas pra si próprio. Então tudo que ele buscou pra bondade, sempre tinha uma segunda intenção pra servir pra si próprio. Os dois demais não. Os dois demais que a gente puxou eram literalmente pra humanidade mesmo. Onde eles não tinham interesse em nada. Ele já não. Ele, tudo que ele fazia e fez, foi no intuito de ganhar e de receber cada dia mais. Uma grande raposa, aonde hoje se encontra também numa tristeza de alma e ainda em grandes conflitos. Por mais que esse espírito hoje esteja acolhido espiritualmente, ele ainda se prende à matéria com muita força, a ponto de preocupar e de ter grandes conflitos espirituais. Então hoje mesmo no plano espiritual, passando por lapidação, triagem, ele ainda tá muito apegado ainda à matéria. E isso vem com cada tempo dificultando o desenvolvimento e o equilíbrio da espiritualidade. Então ele tem ainda muita coisa pra ser lapidada no plano espiritual. E já saiu fora há um tempo, né? Sim. Pois é. E já saiu fora há um tempo.